Olá, maravilhosas aqui do YouTube. Eu resolvi fazer uma live hoje sobre o investimento para trabalhar com cílios. Eu sei que quem está começando, quem entrou agora, tem dúvida, o que compra, o que não compra, quanto que custa, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse investimento para o mercado de cílios. Quanto que deve investir, quais são os valores, tanto para curso quanto para materiais, enfim. Vamos falar de dinheiro, de gastos. A gente fala dos ganhos, inclusive eu já fiz uma live falando dos ganhos, mas hoje a gente vai falar de gastos, porque também não é só de ganhos que se vive a vida. Eu seria muito hipócrita se eu não falasse para vocês também sobre os gastos. Eu sei que muitas de vocês estão em transição de carreira, ou muitas de vocês foram demitidas, estão perdidas profissionalmente, ou até mesmo fizeram investimento em um curso, mas ainda não conseguem ter as primeiras clientes. Então, eu resolvi falar sobre esse tema, porque eu sei que deve ser bem inseguro você entrar numa profissão que você não sabe quais são os custos dela, né? Então, só para explicar para vocês, o que a gente vai precisar entrando na profissão? Primeiro, escolher um bom curso, né? Essa é a primeira etapa. Eu sempre falo muito sobre isso. Não comprem o curso pensando na técnica da professora, ou porque ele é o mais barato, enfim. Comprem porque vocês têm afinidade, primeiro com a educamentora, né? De preferência que seja o meu, mas enfim, se não for, mas pesquise a afinidade com a professora, que isso faz toda a diferença. E também leve em consideração aprender bem uma técnica antes de ir para a outra, tá? Eu mentoro, gente, muitas meninas. Eu mentoro alunas. Eu tenho alunas que querem ser professoras, então eu mentoro essas meninas. E o que eu sinto delas? Um certo desespero em vender. Então, elas querem botar todas as técnicas num curso só, tá? Querem botar todas as técnicas num curso só, loucamente, querendo que, às vezes, concorrer com uma colega que tá na mesma cidade, que oferece também cinco técnicas ao mesmo tempo, ou até mesmo se tornar mais competitivas, por exemplo, do que eu. Porque, imagina, eu dou curso para meninas que querem dar curso. Então, às vezes, elas pensam, por que ela vai fazer curso comigo e não com a Kel? Então, elas acabam querendo botar muitas técnicas num curso só. E quem sai aí prejudicada são vocês, tá? Então, eu acho, assim, que vocês precisam rever bem isso. Tá, eu quero ficar boa numa técnica, desenvolver ela, ganhar dinheiro, para depois ir para outra técnica, ou eu quero tudo de uma vez. Será que eu tô preparada para ter tudo de uma vez? Isso é muito importante vocês pensarem, tá? Então, quanto que seriam os investimentos com cursos? Gente, os cursos variam. Cursos bons, tá, gente? Tem todo tipo. Mas cursos online, eles são mais acessíveis. Então, vocês vão conseguir encontrar cursos abaixo de mil reais, tá? Então, isso é muito bacana, porque você já tem aí uma gordurinha para você gastar com materiais. E, então, gente, cursos a menos de mil reais online, cursos presenciais são realmente mais caros, tá? Mas vamos falar de materiais. Saindo do curso, quanto que eu vou gastar? É a grande dúvida de todo mundo, né? Você pode, num kit inicial, assim, num kit iniciante, com básico, um par de pinças, uma cola, uma pedra de jade, uma caixinha de cílios mix, tá? Um ventiladorzinho, um nano, para você começar, enfim, coisas muito básicas, que você vai até usar nos próximos atendimentos. Por exemplo, pinça você usa em vários atendimentos, cola dá para... Dependendo da quantidade de cola que você comprar, você consegue usar em muitos atendimentos, tá? Se você comprar de 5ml, de 10ml, de 15ml, todas as colas, elas têm uma quantidade ali, mais ou menos, de atendimento, tá? Então, você consegue trabalhar com, por exemplo, uma cola de 5ml, você consegue fazer umas... Você consegue ter umas 40 e poucas gotas. Você consegue atender umas 15, 20 pessoas, dependendo do desperdício, tá? Tudo vai depender do desperdício de vocês. Então, para vocês terem uma ideia como o material, ele rende. O que que acaba mais? Os fios. Os fios acabam mais, tá? Então, os fios, eles são mais... A gente utiliza mais, desperdiça mais no começo. Mais a pinça, o ventiladorzinho, o nano, são coisas que você vai usar, só vai parar de usar quando quebrar, quando estragar, tá? Aí você vai precisar comprar de novo. Do contrário, é só cola e cílios que você acaba tendo que repor, né? Cola, os cílios, as fitas, só, tá? Quanto que eu vou gastar, Raquel? Quanto que eu vou gastar, basicamente? Gente, comprando tudo que você precisa, nos lugares mais acessíveis. Eu tenho um monte de cupom de desconto, então, as minhas alunas todas ganham os cupons, para elas poderem utilizar. Você vai gastar menos de 500 reais, tá? Menos de 500 reais com materiais. Agora, tem meninas que falam assim, Ah, eu quero comprar a pinça XYZ, quero comprar a marca tal. Eu falo assim, não, eu não sou a professora que, eu falo para vocês, ó, eu gosto muito dessa pinça, gosto muito daquela cola, mas se você está iniciando, eu tenho essas outras duas opções que são mais acessíveis. As minhas alunas nunca saem com uma opção só, tem sempre mais que uma. Porque tem aquilo que cabe no teu bolso e aquilo que não cabe no teu bolso. Vou falar um negócio para vocês, tá? Material não faz um cílio ser bonito, tá? A técnica faz. Eu posso ser muito boa em cílios e usar materiais simples que eles vão ter um resultado bonito, tá? Agora, se eu não sou boa em cílios e quiser comprar uma puta de uma pinça, com o perdão da palavra, é igual dirigir uma Ferrari. Você dá a volta na quadra, mas você bate a Ferrari no primeiro poste que você encontrar. É meio lógico isso. Você vai investir em bons materiais, você vai comprar aquela pinça dos sonhos, quando você já tiver uma situação em que você já consegue ter o retorno do investimento. Do contrário, não é inteligente da parte de vocês, tá? Então, já gastei muito com pinça, porque compro uma, acabo não me adaptando, achei bem chatinho essa questão de descobrir qual pinça é melhor ou não. Você tá falando da técnica fio a fio, porque a técnica fio a fio, qualquer pinça se adapta, né? O volume russo é um pouquinho mais complexo, mas no fio a fio, qualquer pinça se adapta, tá? Gente, e falando mais de pinça, por exemplo, tem pinças de 30, um par de pinças, até 150 reais cada pinça, tá? Os preços são muito variáveis. Vou comprar uma pinça de 150 reais agora, logo de cara? Não, tá? Posso começar comprando uma pinça mais tranquila, tá? Fio a fio, a pinça, qualquer pinça de cílios funciona. Só se você provavelmente tá tendo problemas pra pegar na pinça, mas qualquer pinça na técnica de fio a fio funciona. Eu nunca escutei uma aluna minha falar pra mim, eu não me adaptei com as pinças na técnica de fio a fio. Alguma coisa que você tá fazendo de errado. Tá pegando errado, você não entendeu o ponto de precisão da pinça, não insistiu na pinça, isso é errado também. Por exemplo, você compra várias pinças, tem cinco pinças de diferença, e aí você nem bem treina uma e já tá tentando outra. Não é assim, a gente tem que insistir, a gente tem que se acostumar. É igual sapato, quando a gente compra um sapato novo, né? Ele dói no pé, depois quando ele vai ficando mais velhinho, ele vai ficando mais macio. Não investir em bons materiais porque estou recuperando o que investi, exatamente, criando leque de clientes pra depois gastar, exatamente. Depois que você gastou, gente, depois que você já tem lucro, você pode comprar o que você quiser, mas no começo compra muito enxuto. Por quê? É o que eu falei ontem na live, eu vou falar hoje de novo pra vocês. Eu não quero aluna, que vai ser mais um número na minha lista de alunas lá, na nossa lista de alunas lá dos cursos. Eu, de verdade, quero meninas que fiquem no mercado. Por quê? Porque, gente, vocês são o meu melhor marketing. Vocês são as pessoas que vão contar pras outras pessoas com quem vocês fizeram o primeiro curso de vocês. Então, pra mim, é muito importante que vocês fiquem na profissão. Porque são vocês que vão aplaudir quando eu estiver no palco falando num congresso. São vocês que vão... Estão ali torcendo pelo meu crescimento e eu torcendo pelo crescimento de vocês. Tá? Então, pra mim, não interessa se você vai ser mais um número. Então, eu não tô querendo que você entre na profissão e você saia dela daqui um pouco, porque você não conseguiu manter esses produtos caros que eu indiquei. Não é isso, tá? E o que eu indico aqui pra vocês são coisas extremamente acessíveis. Ontem eu mostrei um fio de volume russo, que é um dos fios mais baratos que eu já vi no mercado. Com o meu cupom, fica mais barato ainda. Tá? E são fios bons. Eu não vou falar uma coisa que eu não uso. Já chegaram marcas pra mim e falaram assim, que é o que a gente tá com o material em estoque e a gente queria que você anunciasse. Eu falei, não, vou anunciar. Porque eu não uso. Eu não vou anunciar. Eu não gosto. O que que é? Eu falei, não vou anunciar. Não vou anunciar o que eu não uso. Não vou... Não tem como eu ensinar pra vocês uma coisa que pra mim não faz sentido, tá? Acha essencial ter nanomíster? Acho legal ter nanomíster sim. Essencial? Essencial? Tipo assim, não posso atender se eu não tiver. Não. Ah, você pode atender sim se você não tiver nano. Tem gente até que nem gosta de usar nano. Eu gosto de usar nano. Eu gosto de usar nano. Mas pelo conforto e comodidade da cliente. Porque eu vou finalizar ali o procedimento com o nano, tá? Que é o... Quais as melhores espessuras de fio para a técnica fio a fio? As espessuras são, geralmente, variam de acordo com a espessura do fio da cliente, né? Mas se você tá começando, esquece essa regra. Se você tá começando, você precisa de um estoque enxuto. Básico do básico pra dar menos de 500 reais aí nos teus custos. Porque você vai ter outras coisas pra comprar, por exemplo, como uma maca. Uma maquinha mais barata que tiver. Não precisa comprar aquela maca dos sonhos retrátil, inclinável, nananã, não. Tá? Não. Pode ser uma maca bem simples. Você precisa investir o básico. Então, você vai ter que comprar coisas que não vão te onerar. Então, estoque muito enxuto. A espessura, sobre a espessura. Você pode usar a espessura 0.15 milímetros. Que é uma espessura universal. Ela combina bem pra boa parte dos fios. Tá? Então, é uma espessura universal. Uma caixinha mix dessa espessura no começo. Tá? Que é o quanto que custa essa caixinha no começo. Gente, tem de 25 reais. Tem de 35 reais, tá? Tem de 40 reais. É menos de 50 reais. Quantos atendimentos dá? Até 10 atendimentos. Se você não tiver desperdício de produto, de material. Tá? De 8 a 10 atendimentos. Tudo isso, Kel? Tudo isso. Se você não tiver desperdício, tudo isso. Tá? Então, gente. Menos de 500 reais. Você monta um kit iniciante com básico. Eu vou falar pra vocês. Agora, a gente tá numa fase aqui no estúdio. Que quem vem fazer os cursos com a gente. A gente vende material aqui. A gente vende material. Porque eu consigo comprar com desconto. Então, eu coloco aqui pra vender pras meninas. Elas montaram esses dias um kitzinho. Acho que tinha 300 e poucos reais de materiais que elas compraram. E tinha tudo que elas precisavam pra atender no dia seguinte. Tudo que elas precisavam. Então, pra vocês terem uma ideia. Mas, Kel, não é só esses custos, né? Kel. Acorda aqui, ó. Tem outras coisas. Tem outras coisas. Tem? Tem o quê? Tem a maca. Mas maca você paga o quê? Uma vez só na vida. Você vai comprar uma maca agora. Que vai te acompanhar por um bom tempo. Eu tenho minha maca lá do começo. Minha maquinha de estimação. Tô olhando pra ela, aliás. Tá aqui firme e forte na minha sala de atendimento. Ela é uma maca que eu tinha da época que eu era maçoterapeuta. A maca ficou guardada na minha casa. Sabe quando você tem uma relação especial com a maca? E eu nunca consegui me desfazer dela. Que é um negócio que é pra sempre mesmo. Deixei ela lá de ladinho. Nunca imaginei que depois de oito anos a maca ia ser o meu maior instrumento de trabalho. Tá? Tem que investir na maca? Tem que investir na maca. Faz toda a diferença. Kel, aqui na minha cidade, eu tô no interior, tem uma loja de móveis usados. Dá pra comprar maca lá? Dá. Super válido, tá? Compra maca na loja de móveis usados. Eu duvido que eu tenho uma maca enferrujada lá de um hospital, de uma clínica, de algum lugar. Sempre tem, tá gente? Toda cidade pequena tem isso. Cidade grande também. Ou coloca na internet, você pode procurar alguma coisa usada, tá? Na tua cidade. Facebook é um lugar ótimo pra você garimpar coisa usada. Toda cidade tem grupos no Facebook. Grupos de maçoterapia, grupos de estética. Se é uma cidade um pouquinho maior, sempre tem, tá? Então procura lá nesse grupo se não tem alguém querendo se desfazer da maca. Sempre tem alguém que tem uma maca lá parada que ia se desfazer. Não precisa comprar maca não. Eu já falei aqui a dica disso, mas vou falar de novo. A gente tem aqueles colchõezinhos casca de ovo. Que você pode colocar em cima da maca. Então você pode comprar a maca mais zoada que tiver. Compre aquele colchãozinho e coloque em cima. Joga um lençol. Tá atendendo em casa, improvisa. Não precisa gastar com muita coisa. Outra coisa que é muito importante no começo. Ó, tá começando a subir os gastos, né? Que é, ai meu Deus, você falou que era barato, tá aí, ó, subindo. Calma, gente. É super acessível. Uma lâmpada. Uma lâmpada pra você enxergar, tá? Uma lâmpada pra você enxergar. Você precisa ter uma lâmpada básica pra você enxergar. Hoje em dia, gente, eles vão pesquisar na internet. Lâmpada de mesa. Tem lâmpadas de LED de mesa. Tem lâmpadas de LED com um prendedor que você coloca na maca. Super acessíveis. Bem provisórias, tá? A hora que você tiver dinheiro, aí você investe numa maca mais... Numa lâmpada super high-tech aí, toda bonitona. Outra coisa que quebra muito galho já serve pra você tirar tuas fotos. E fazer teus vídeos. O ring light, né? Aquela coisinha redonda lá que tem a... Que você pode tirar fotos. Isso é ótimo. Inclusive, eu tô usando aqui pra fazer a live. É muito bom. Você consegue usar no teu atendimento. Você consegue aproveitar pra tirar tuas fotos. Ele tem ring light por cem reais nos camelôs. Tá lá? Que a gente vai na 25 de março também a comprar. Te dá um jeito. Tá? Então, quanto que é... Ao total eu vou gastar de materiais e maca. Você vai gastar menos de 500 reais com materiais. Mais... Vamos chutar alto. Mais 300 reais uma maca. Mais 400... Mais 400. Mais 100 reais de uma lampadazinha. Simplesinha pra você começar a atender. Tá? Então, são 900 reais ao total de investimento. 900 reais, gente. Vocês conseguem atender umas... Com a cola, com os cílios, umas 15... Até 15 pessoas. Tá? Então, faz as contas aí, produção. Então, quanto que dá? O Vitor faz a conta. 900 reais dividido por 15. 60 reais. Vai dar um gasto de 60 reais por cliente. Que é... Mas eu peguei minha rescisão. Então, vou fazer o curso com a rescisão. Então, pensa. Tá? Com 900 reais, você tem uma nova profissão. Você consegue executar a sua nova profissão. Tá? Você consegue botar em prática. Gente, qualquer lugar. Qualquer coisa que você fizer. Design de sobrancelhas. Micropigmentação. Massagem. Tudo você vai precisar comprar uma maca. Tudo você vai precisar comprar material. Tá? Então, independente de qual área você quer iniciar na estética. Se é estética o que você tá pensando. Você vai ter que fazer um investimento. Tá? De dinheiro. E é um investimento super baixo. E de tempo. Sendo que tudo dá pra comprar parcelado, né? Peguei a maca por 150 reais. Ai, que bom. Nossa, maravilhosa. Já baixa meus custos lá. Na minha planilha mental aqui. Já baixou os meus custos. Eu tenho uma maca da Santa Fé Macas. Essa loja aqui de São Paulo. Quem for daqui, vale a pena dar uma olhada. As macas são muito boas. As macas da Santa Fé são maravilhosas. São um pouquinho mais carinhas, mas são maravilhosas. Tá? Outra coisa. Se você for atender home care, vai ter que pensar numa maca portátil. Não vai dar pra usar uma maca fixa. Aí você vai ter que comprar uma daquelas que são dobráveis, tá? Qual cola você indica pra iniciantes? Eu gosto das colas da Eau Claire, tá, gente? Eu uso as colas da Eau Claire. Só que você precisa entender quais colas da Eau Claire servem pra você. E pra isso, você precisa entender de temperatura e umidade. Você precisa entender sobre como essa cola funciona de acordo com a tua temperatura e umidade. Prometo que eu vou fazer uma outra live sobre isso. Já tô prometendo há dias. Mas hoje não vou falar sobre isso, tá? Lembrando que eu vou respeitar o tema de hoje. Que é, eu comprei uma ringue na Shopee por R$45. Ó, já baixou a nossa conta. A maca de R$150 e a ringue de R$46. Tá maravilhosas. Comprei minha primeira lâmpada por R$60. Ó, maravilhosa também. Baratinha. Minha lâmpada de mesa me acompanhou até esse ano porque era muito boa. Perfeita. Gente, meu sonho, eu vou contar pra vocês. Meu sonho era comprar uma lâmpada. Até nem tem ela aqui. Acho que tá lá embaixo. É uma lâmpada da Glancor. Que é uma marca de lâmpadas internacionais. Assim, eu pensava, meu Deus do céu. O dia que eu tiver essa lâmpada, eu vou ser a last design mais top da galáxia. O meu cílios vai melhorar. Quando chegar a lâmpada, vai baixar um negócio em mim e eu vou começar a fazer o melhor cílios do mundo. Lógico que isso não aconteceu, né? Comprei a bendita lâmpada e é só uma lâmpada. Nada mais, tá? Então, é o que eu falo pra vocês. Invista e gasta energia no que vai dar retorno. Tá? Tem gente que... Vou falar um palavrão aqui, me perdoem vocês, tá? Tem gente que faz um curso bosta, tá? Tem gente que faz um curso bosta. E resolve investir caro numa pinça. Eu quero matar essa pessoa. Qual é a lógica, gente? O que vai te dar retorno? A pinça ou o curso? Simples assim. E claro, né? Tipo assim, você... Por causa de 100, 200 reais, às vezes você fecha com uma pessoa e tem uma experiência negativa. E gasta isso brincando com outra coisa que não vai dar retorno, tá? Então, a gente tem que pensar assim. O que que vai me fazer? O que que vai me gerar mais dinheiro? O que que vai me gerar mais retorno do investimento? Por exemplo, tem meninas que falam assim. Ai, Kel, eu não tenho dinheiro pra comprar uma marca agora. Ok. Pode até atender na cama. Ok. Pode até atender no sofá. Ah, conheço várias pessoas que começaram assim. Eu conheço uma aluna, gente, que ela atendeu na mesa da sala. Mesa da cozinha, assim, a mesa da sala de jantar, né? Ela começou assim, dessa forma. Botava a cliente na mesa, sentava na ponta da mesa e atendia ali. Era horrível pra cliente, né? Pra modelo. Era horrível pra ela também. Mas era o que tinha. Ela nem por isso ela deixou de começar, tá? Tem gente que tem tudo e se coloca mil empecilhos. Ela tinha tudo pra desistir e continuou fazendo na mesa. E, gente, mas a marca faz toda a diferença. Por causa de 150 reais, como a colega achou uma marca na cidade dela, você perde de poder atender de forma confortável. Tem gente que fala assim pra mim, Kel, poltrona ou maca? Quanto que custa uma poltrona, gente? Quanto que custa uma poltrona? Quase mil reais. Ah, mas eu vi uma velha pra vender. Mas tu vai ter que estofar, a poltrona, ela fica mole, ela fica, o estofado dela vai baixando com o tempo. Você não consegue carregar ela pra lugar nenhum. Quando você decidir comprar uma poltrona, vai ter que ser o lugar que você resolveu atender. Se você for atender home care, você não tem como levar uma poltrona. Sinceramente, eu acho muito mais inteligente da parte de vocês se vocês comprarem uma maca portátil. Não é a melhor maca do mundo, mas é a maca que financeiramente te possibilita trabalhar na tua casa, na casa da cliente, numa viagem, num evento, onde for. Eu comecei a fazer sobrancelhas e atendo sem maca, de qualquer jeito. Acabei de desenvolver um desvio na coluna. Se eu pudesse voltar atrás, tinha investido numa maca com certeza. Foda, né? E imagina, você sabe que tem algumas profissões, como design, sobrancelha e maquiadoras, que eu percebo que você sofre um pouquinho, né? Porque, às vezes, naquele conforto de não chegar com aquele montão de coisa lá na casa da cliente, vocês não querem investir na maca, né? Mas acaba que fica muito informal o trabalho e depois, a longo prazo, é uma profissão que fica curta, né? Fica um tempo de vida de profissão curto. Ó a dica da colega aqui. Tentei na poltrona e achei horrível. A posição da poltrona é complicada, né? Porque você tem que ir atrás da cliente, caso ela deite, caso ela durma, né? Porque tem cliente que vai relaxando e vai encolhendo na poltrona. Então, eu, particularmente, acho mais inteligente da parte de vocês se vocês decidirem no começo investirem numa maca portátil, tá? Portátil porque ela vai te possibilitar aí. Porque pensa assim comigo, tá? Um exemplo. Você tem um monte de pessoa da família, né? Aí surge a oportunidade de alguém falar assim, fulana, vamos para um sítio final de semana? Ah, vamos ficar indo para um sítio. Aí você pensa, vou botar a maca no carro, já vou atender todo mundo. Já atendo, já deito, já treino. Você tem essa possibilidade. Então, agora você tem uma maca estática, você só pode atender na tua casa, tá? Qual o preço para cobrar de uma modelo? Gente, eu sempre ensino para as minhas alunas um plano de treino, né? Tanto que o nosso curso, ele se chama Método Start agora. Porque a gente desenvolveu o mesmo método para a menina vencer as primeiras barreiras, né? Dessa vez a gente fez uma mudança no curso, assim, estruturalmente, com alguns conteúdos a mais. Mas para que a menina não só assista a aula, como ela também saiba vender o trabalho dela depois. Então, essa é a grande mudança do curso que a gente vai lançar em breve agora. Mas o que eu ensino para essas alunas no Método Start, tá? Já estou abrindo aqui para vocês. A gente ensina elas passarem por uma estratégia de treino. As primeiras sete modelos não cobram. Não cobram. Atende na cama, na mesa, onde você tiver que atender. Sente a experiência. Veja como é. Não cobra. Se coloque nessa posição de vulnerabilidade em que o trabalho não vai ficar legal, que vai ficar feio, que você vai ficar tensa, sabe? Sabe essas coisas assim? Sem ter culpa de ter que, meu Deus, ela pagou por isso. Relaxa. Ninguém pagou por isso. É de grátis. De grátis até a inserção na testa. Não tem como reclamar. Depois, você começa cobrando um valor. Já para ter o retorno dos 60 reais que a gente estava conversando lá. Começa cobrando 30. 30. 30 reais. 30 não pesa no bolso de modelo, dá para ela pagar para você, só para não passar em branco. Isso se você tiver gastado mesmo, né? Se tiver gasto, os 900 reais que eu sugeri ali no começo da live, tá? 900 reais com material, marca, enfim. Mas caso você não tenha gastado isso, melhor ainda. 30 reais às vezes paga seu custo de investimento. Tá? Então pensa aqui comigo. 30 reais. Daqui em 7 pessoas, você vai começar cobrando mais. Começa cobrando esses 60 que eu falei. Ou esses 60, ou esses 70, ou esses 50. O quanto você achar que paga esses custos que você investiu. Tá? Isso, gente, é um método de treino. Não estou falando de cliente. Isso aqui é treino, é modelo. São coisas diferentes. Eu também estou cobrando 50 reais, mas deixo exatamente explicado para a modelo que estou iniciando. Aí a opção de fazer ou não é dela. Exato. Eu tenho ar, comprei tudo, não estou cobrando. Ok? É melhor fazer de graça, porque é um investimento na tua carreira. Mas depois já começa a cobrar, tá? Quer o para treinar, você indica a cola da Mace ou a Elite? Qualquer cola, tá, gente? Qualquer cola. Para treinar é válido qualquer adesivo. Tanto a Mace como a Elite são colas muito boas. Estou na quinta modelo, não estou cobrando nada. Ótimo. Daqui a pouco você começa. Cobra um valorzinho simbólico. Outra coisa que acontece, que eu já até falei numa live anterior à noite, para quem não escutou ainda, se você jogou na internet que precisa de modelo e colocou lá um precinho e não apareceu ninguém, quem que está precisando? Você. Você precisa treinar. Tá? Você precisa treinar, então você precisa desenvolver o treino. Faça de graça, se for necessário. Tá? Faça de graça. O fio, sem ser o elipse, é bom, ele é mais acessível, né? E ele é mais duro, mais rígido. Eu comecei com esse fio. Eu acho ele mais esteticamente bonito nas fotos, mas ele é mais difícil. Então, se você está começando, eu começaria com o elipse, tá? É um fio que é mais fácil para uma iniciante. Melhor marca de pinças? A melhor marca de pinças é a Stalix. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, tá? Só que é uma pinça de alto padrão, então você tem que ver se cabe no teu bolso sem fazer um investimento desse agora, tá? Três horas no clássico, socorro! Eu coloco três horas quando eu estou iniciando. Coloca lá, três horas. Não fica preocupada com isso agora. Você precisa fazer bem feito. Você precisa encher os cílios da tua cliente, você precisa ter bons resultados. Quando cobra barato e nada elas não confiam e não querem. Exato! Se eu vejo na internet um negócio que custa 150 reais custando 50, eu vou dizer... Tem alguma coisa errada. Ah, tem alguma coisa errada. Queria ter visto uma live desta quando iniciei. Olha só que bom! Fico feliz! Tomara que as tuas colegas que estão aqui aproveitem o que eu estou falando, né? As clientes ficam inquietas. Fiz um fio a fio ontem, gastei três horas e cinquenta. Que desespero! Você não coloca três horas... Não coloca quatro horas disponíveis. Coloca só três. Coloca só três horas disponíveis. Aí você vai lá, faz o que tem que fazer e tchau. Ah, quer, mas não está cheio. Não tem problema. Não vai estar cheio. Se você levar três horas e cinquenta, não vai estar cheio ainda. Tudo, tenho certeza que não. Quando você está começando. Então, deixa só três horas. Porque senão você começa a ficar tensa, nervosa. A tua modelo também. Então, ela fica inquieta, tá? Quantas modelos, no mínimo, para começar a atender? Eu ensino, no meu método, 21 dias de treino. 21 dias. Para começar a atender clientes pagas, tá? Mas, desde o primeiro dia de treino, você já vai estar atendendo. Eu ensino treinar sem modelo. Na esponja, no fio de cabelo, no copo, no litro, em tudo. Você vai pensar estar treinando. Mas, depois, você vai ter que começar a treinar em pessoas. Nada substitui um treino em pessoas. Eu falo para as alunas assim, às vezes elas estão aqui treinando, né? Amanhã vai ter curso, eu vou mostrar para vocês. Elas estão treinando aqui, arrasando, né? Estão super arrasando. Aí, com a boneca, né? Com a bonequinha de treino, com os cílios puxistas. Daqui a pouco, chegou a modelo. Elas, ai, meu Deus do céu. E já começam a achar tudo diferente. Porque é realmente diferente, né? Os olhos são diferentes, eles piscam, eles lacrimejam. Então, tem vários detalhes. Claro que a gente vai ali orientando para que ela consiga, né? A gente vai te orientando para que você consiga desenvolver, tá? Todas as peculiaridades do atendimento, eu comento isso em curso. Então, fica tranquila. Que se você for fazer o nosso curso online, você vai ver lá eu falando sobre o olho, o formato, enfim. Tudo que você precisa saber para poder atender. Quando sei que já posso passar para outra técnica. Quando você já está muito boa nessa técnica que você se propôs a fazer. O que eu percebo muito, tem alunas que pulam etapas. A menina nem bem fez o curso de fio a fio, nem treinou o fio a fio e vai correndo para o volume russo. Achando que no volume russo ela vai sair ganhando dinheiro. Só que não é assim. Você tem que ficar muito boa no fio a fio, porque o fio a fio é uma técnica difícil para você chegar no volume russo e achar o volume russo fácil. Quem não faz um bom curso de fio a fio, no volume russo, pena. Sofre. Sofre, sofre muito. Ontem eu fiz uma mentoria, acho que foi ontem, ontem, ontem. Eu fiz uma mentoria com as alunas de volume russo. Algumas perguntas das alunas, poucas perguntas que algumas fizeram, na hora, eu já sei que ela provavelmente teve uma base fraca. Porque são perguntas lá do fio a fio. São perguntas que na teoria ela já devia ter vencido, né? Então elas vêm ainda com muitas dúvidas no fio a fio. Então valorizem muito essa primeira fase. Não pulem etapas. Hoje em dia com o volume brasileiro, que é esse fio que dá o volume pro trabalho, você não precisa partir pro volume logo em seguida. Você pode ficar muito boa no fio a fio. Meu amor, se você não tá boa ainda no fio a fio, se você não atendeu nem 21 pessoas no fio a fio, não compre um curso de volume russo, compre um curso de fio a fio. Você precisa desenvolver o fio a fio ainda. Gente, vou finalizar hoje a live. Gente, bom descanso pra todas vocês, um bom trabalho pra algumas. Até mais, bom descanso, bom trabalho.